Bom, meu nome é Júnior, sou de Vitória, no Espírito Santo, sou um aluno de votação, vim aqui para o campus 4, sem indicação de vários amigos, de pessoas que participaram na Espanha e aproveitar aqui pela primeira vez no Brasil, este evento que reúne pessoas de todo mundo, pelo que eu pude ver, culturas diferentes, várias coisas que estou aprendendo aqui, conhecimento e oportunidades surgindo também. Bom, meu nome é Júnior, meu nome é Júnior, sou de Vitória, no Espírito Santo,